Veremos nesta aula o que é um projeto arquitetônico, quais os elementos que o compõem e quais são as principais características da planta baixa. Vamos começar. O projeto de arquitetura, ou projeto arquitetônico, é o processo pelo qual uma obra de arquitetura é concebida. Ele deve conter todas as informações necessárias para que a obra possa ser completamente entendida e executada. O projeto de arquitetura é composto por informações gráficas representadas pelos desenhos técnicos através de plantas, cortes, elevações e perspectivas. Temos também informações escritas, como descrições de cômodos, memorial descritivo com especificações técnicas de materiais e sistemas construtivos, entre outros. Vejamos então quais são os elementos que compõem o projeto arquitetônico. Um dos principais elementos é a planta baixa, pois contém a maioria das informações, por exemplo, ambientes que compõem o projeto. Seus itens, tais como portas e janelas, dimensões, entre outros. Normalmente, esse desenho é representado com um corte horizontal na estrutura da construção, a 1,5 metros de altura. Na maioria dos desenhos de planta baixa, as dimensões são dadas em metros, e por via de regra deve-se colocar as dimensões totais da planta, que são a largura e o comprimento. Ainda na planta, devem ser especificadas as esquadrias, ou seja, a quantidade de portas e janelas, suas localizações e as dimensões de altura, largura e peitorio. O peitorio é a base inferior das janelas, que funciona como parapeito. As plantas baixas também incluem detalhes de componentes, como pias, aquecedores de água, entre outros. Além de notas que especificam acabamentos, métodos de construção e símbolos de itens elétricos. A partir da planta baixa, é possível fazer projetos complementares, tais como projeto de instalações elétricas e hidráulicas, prevenção e combate a incêndio, entre outros. Os cálculos estrutural e de fundações da obra também se baseiam na planta baixa. Outro elemento importante do projeto arquitetônico é a planta de cobertura. Que define a situação do telhado, o número de águas, o tipo de telha utilizado, o lado da queda d'água e a largura do beiral. Temos também a planta de situação, onde é definida a situação do lote em relação à quadra, às ruas e aos lotes vizinhos. A planta de implantação e locação, por sua vez, define a situação do projeto em relação ao terreno, incluindo as medidas dos afastamentos. Observe. As elevações são os componentes do projeto arquitetônico que representam graficamente as fachadas em plano ortogonal, ou seja, sem profundidades ou perspectivas. Já os cortes são as elevações verticais, podendo ser realizados no sentido transversal ou longitudinal da edificação. Por fim, nas perspectivas representamos tridimensionalmente fachadas e ambientes que compõem o projeto que está sendo criado. Vimos nesta aula o que é um projeto arquitetônico, quais são os elementos que o compõem e quais são as principais características da planta baixa. Vimos nesta aula o que é um projeto arquitetônico, quais são as principais características da planta baixa. Vimos nesta aula o que é um projeto arquitetônico, quais são as principais características da planta baixa. Vimos nesta aula o que é um projeto arquitetônico, quais são as principais características da planta baixa.